Hoje eu tô aqui na roça, eu vou mostrar pra vocês um penteiro de pôr pintinho Olha que armadinho, aí aqui tem essas telinhas, né, tal Aí aqui, ó, abre pra pôr pintinho, cuidar Ali onde fica a comidinha deles, ó, pra lavar Aí aqui fecha o portal, ó Fechou aqui o portal Olha como que é o pinteiro dos pintinhos que é arrumadinho Aí tem o andar de baixo A dois é dar, gente, que chique Olha lá Aí aqui fecha, né, trava E aqui atrás é o galinheiro, olha como é que é grande, ó As galinhas, tudo telado, tudo arrumado Agora vão entrar pelo portão Ó o portão Esse é o portal do galinheiro Eu gostei da criatividade do pinteiro ser na frente Olha lá o galinheiro Ali, ó, negócio de pôr comida, pôr comida Ali as bainhas das galinhas, botar ovo, ó Não tem ovo porque as galinhas foram embora O inquilino vazou Tipo, comida, olha como é que é grande Muito grande Muito armadinho Mas aí aqui tem a porta Aí aqui Enfim, aqui é trava E o pinteiro Legal, né? Inscreva-se, compartilha Deixe seu comentário pra mim Deixe seu like E olha o pinteiro que bacana Dois andares E olha o pinteiro